Tudo bem? Eu sou o João Antônio e nesse vídeo vou te mostrar um belo museu paleontológico que fica ali em Candelária, porque tu tá em Destinos do Sul, natureza, história, cultura. E não te esquece de curtir, compartilhar esse vídeo no YouTube, no Facebook, no Instagram e também acessar destinosdossul.com, que é o nosso blog, que tem muito mais conteúdo pra ti. E também tem os links pra essas redes sociais e pra tu comprar as nossas canecas dos destinos com desenhos do nosso patrimônio histórico. Aliás, patrimônio histórico e natural é o que tem nesse museu que mostra fósseis de espécies dos sinodontes que viveram há entre 230 e 220 milhões de anos atrás, que estão aí contemplados nesse belo acervo. Porque a região de Candelária é propícia pra encontrar esse tipo de animal pré-histórico. E esses sinodontes são divididos em dois grandes grupos e um grupo de animais de menor porte acabou dando origem, fazendo parte da cadeia evolutiva dos mamíferos. Foram encontrados na região aí cerca de 14 espécies. E esse museu, o nome dele é Aristides Carlos Rodrigues, que faz homenagem ao pai do Carlos Rodrigues, que é o atual curador do museu, e que me recebeu lá e a gente conversou sobre o museu e fez aí uma explanação por trás das câmeras, porque a gente ainda estava com aquela coisa de distanciamento, com máscara. Enfim, a gente fez uma conversa por trás das câmeras, como eu já tinha feito no Memorial de Arquitetura Germânica. Tem um vídeo aí no nosso canal, que fica em Santa Maria Verval, que eu fiz com o senhor Iteno Gressel. Da mesma forma, eu fiz com o Carlos Rodrigues, que então explanou um pouco das espécies que estão ali, não só com ossos fossilizados que foram encontrados na região, mas também com algumas réplicas. para ter uma ideia de como eram esses animais que empagavam, então há mais de 200 milhões de anos atrás pela região. Eu penso sobre a evolução, como a gente mostra, o planeta, como ele registra a transformação da vida através dos esqueletos, desde a saída da água, até o elemento que passa a colocar órgãos nos continentes. Tem uma sequência aqui, né? Sim, nós transformamos os espelicossauros, os réplicas, então nós temos dinossauros, ou até a extinção quando vem, então os mamíferos, né? Então esse aqui é o... O Sertinodontossol, um túrpulo, um animal também datado de 230 milhões, 235 milhões, é bastante comum, né? Nessa época, era um animal pegado, vimmbando, a mãe de uma vaca pequena, e já tinha uma característica que depois vem a chamar a atenção por não ter dentes, não tinha placas fórmulas, embora estivesse presa. Então esse é um rincoçauro, um animal relativamente comum, entretanto, pelo fato dele ser cosmopolita, ele é muito famoso, principalmente no meio geológico, porque como ele passou as grandes barreiras da época, como grandes desertos, grandes rios, grandes montanhas, ele se encontra hoje em vários pontos do planeta. Ele está datado lá na Europa para 225 milhões de anos, então, onde nós encontrarmos o mundo, nós podemos ter já essa idade aproximada. Isso nos serve em Candelária como um guia para identificar as rochas que estão acima e abaixo, fazendo essa correlação estratigráfica, pela idade do rincoçauro. Essa rocha, pela oscilação de temperatura e umidade, ela vai se fragmentando e volta aos grãos originais, volta a ser lama, volta a ser areia. Ah, sim, sim, sim. Agora, sim. essas grandes rochas de areia são passíveis de serem esculpidas com as unhas, com as queratinas, com os animais. Os animais gigantes, que eram os animais do oceano, que faziam as cavernas, que são chamadas paleotórias. Esse é o maior predador, o maior animal do triasco brasileiro. O lixo na pátria, de 10 a 7, foi encontrado em Candelária, na década de 70, pela URSS. O crânio está lá, em Porto Alegre, original. O original, isso é uma cópia. É, embaixo são peças originais. Esse crânio, em cima é uma réplica, o original está na Antitude Geosciente, da URSS. Realmente, então, essa história, essa exposição que tem ali, Candelária, são realmente sensacionais. É um lugar, ainda, para ser mais florado, divulgado, esplanado, tem uma riqueza, impressionante, que está à disposição, aí, para a visitação. E, essa região, tem uma outra história, por trás, que o Carlos comentou, e fez uma referência, faz uma referência, aí, num museu, que eu já tinha estudado, que é sobre a existência, de uma missão jesuítica, que existia ali na região. Pouca gente sabe, sempre associa as missões, ao Planalto, noroeste, aí, do Rio Grande do Sul. Aliás, tem ainda que te mostrar, muito mais, desse lugar, tem que ir lá, especificamente, para te mostrar, nas ruínas de São Miguel. Mas, ali em Candelária, também teve, uma redução jesuítica, então, em 1630, por volta dessa época, e ela foi, inclusive, dizimada, num conflito com os bandeirantes, em 1633, uma história, que eu ainda, 1636, aliás, 1633, quando começou, foi dizimada, no 3 de dezembro, de 1636, há quase 400 anos, atrás, e uma história, que eu vou te contar, com mais calma, uma hora, eu vou voltar lá, que eu já combinei com caros, para mostrar, inclusive, os vestígios, desse lugar, que ainda existem, assim como, tem outros, patrimônios naturais, históricos, dessa belíssima região, um deles, é, o Aqueduto de Candelária, que eu te botei, uma foto, de dia, no Facebook, o pessoal, curte bastante, eu estou, preparando, um vídeo, que eu vou te mostrar, daqui a algumas semanas, exclusivo, sobre esse Aqueduto, de Candelário, aguarda, e continua aí, nos acompanhando, no nosso canal do YouTube, e também, nas nossas redes sociais, então, se tu gostou do vídeo, já sabe, não te esquece, de acessar, destinosdosul.com, que tem muito mais, para ti, vamos junto?